Música 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 Estou numa viatura aqui fora Você sai da nossa bosta Pronto. Todo mundo legalzinho na viatura. Pronto. Operação Lava Crime 3. Porque eu já fiz a 2 e a 1. Operação Lava Crime? É. Na Lava Jato. Porque a Lava Crime. A 1 teve o maior sucesso. 15 presos. Ah, seguinte. Aqui na Prefeitura e na DP são áreas neutras. A gente não pode já tirar. Olha esse pulmão aí, ó. A gente é um geral. Se o pulmão vai fazer alguma cagada já vai ser banido. Tem a vim online. Ô, Elvis. Vamos todo mundo de ônibus. Da Polícia Civil. Oxente Maria. Vamos dominar pista de skate? Não sei se alguém aparece. Sim, deixa eu mandar gol. Dominar? Vamos dar gol aviante. Pronto. Tá aí. Ô, tu não vai apontar fuzil pro prefeito, né, irmão? Ô, tira essa arma da mão, irmão. Tira essa arma da mão. Tira. Isso. Tira essa arma da mão. Vai entrar na mãozinha do cara também, né? Juan, sai daí. Tira aqui atrás de mim, vem. O cara ainda vai dar grana pra gente. Sempre que é do lado da hora. Ô, 62. Ai, caramba. 62 reais. Não tem nem vergonha, não. Marrentão de fuzil nas costas. Eu. Tá todo mundo arcando o busão. Bora, Juan. Ó, Juan. Dando tiro na frente do prefeito, Juan. Até o prefeito tá bordando aí. Ok, tá. Acendeu. Eu vou revistar. Pode ir. Pode averiguar. Olha, Léo. Para na retaguarda dele. Isso. Qual é a minha VD? VD... 6. Ok. Seu. Tô mirando a 9 dentro da orelha dele. Se escar, irmão. Caralho. Ele tá de sniper, filho. Hum. Eu não gosto de gravar essa vaca. Eu não gosto de gravar essa vaca. Eu não gosto de gravar. Caralho. É isso mesmo? Sai daí, prefeito. Dá uma ré, dá uma ré, dá uma ré. Sai direto de ré. Sai, sai. Já era. Vai por aí não, rapaz. Vai pela pista. Vai dentro daquele buraco ali, ó. Cara, como é que tu fala com o delegado? Sai daí não, rapaz. Vai pela pista. É como se pisca o farol, Vitor. É como se pisca o farol. Fala, hein. Porque é só o Marechal, filho, que faz. Fala. Ô, Juan. Ô, Juan. Não é assim que você anda em tropa, não. E aí, Juan. Porra. Vai pelo último. Vai pelo último, Juan. Vai pelo segundo palco. Uau.